Palmeiras! 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 Alô, nação albiverde! Assim que é! Aqui o Chicote está! Vai! Sou albiverde, imponente guerreiro Eu sou verdão de coração Se palmeirense é chegar sempre primeiro Oh, meu Palmeiras! Minha paixão Sou albiverde, imponente guerreiro Eu sou verdão de coração Se palmeirense é chegar sempre primeiro Oh, meu Palmeiras! Minha paixão Academia! Academia de futebol Entrou pra história, se fez imortal Eternizado nos corações Vamos lá, vamos lá! Em meio a multidões Divino! Divino Ademiro, oh Divino! São Marcos, eterno Marcão Fala Marcão! Torcida que canta e vibra Vamos lá, vamos lá! Orgulho de ser campeão Explode bateria Dignidade, união e glórias Vai! Conquistas e vitórias no gramado O teu manto é sagrado És a minha inspiração Vamos lá, vamos lá! Palmeiras, Palmeiras, Palmeiras Palmeiras, minha vida é você Minha vida! Como eu te amo, palestra Palmeiras, o meu bem-querer Sou alvo e verde, imponente, guerreiro Eu sou verdão de coração Você palmeirense é chegar sempre primeiro Oh meu Palmeiras, minha paixão Sou alvo e verde, imponente, guerreiro Eu sou verdão de coração Você palmeirense é chegar sempre primeiro Oh meu Palmeiras, minha paixão Academia, academia de futebol Entrou pra história, se fez imortal Eternizado nos corações Vamos lá, vamos lá! Em meio a multidão Divino! Divino, Ademiro, divino São Marcos, eterno marcão Torcida que canta e vibra Vamos lá, vamos lá! Orgulho de ser campeão Explode bateria Dignidade, união E glórias Conquistas e vitórias do gramado O teu manto é sagrado És a minha inspiração Vamos lá, vamos lá! Palmeiras, palmeiras, palmeiras Palmeiras, minha vida é você Como eu te amo palestra Palmeiras, o meu bem-querer Sou alvo e verde, imponente, guerreiro Eu sou verdão de coração Palmeiras, o meu bem-querer É sempre primeiro Oh meu palmeiras, minha paixão Sou alvo e verde, imponente, guerreiro Eu sou verdão de coração Viva! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Viva! Vamos lá, vamos lá! Palmeiras, minha paixão É sempre primeiro Palmeiras, minha paixão Acredo them É sempre primeiro